E aí, molecada, tudo bom? Estamos aqui no YouTube, porque hoje eu quero reagir a TikToks de Fortnite E eu tô ligado que vocês adoram essa série E eu gosto muito de gravar também, sempre que eu vejo um TikTok da hora, eu fico assim, ó, meu Deus Primeiro vídeo meu reagindo a TikTok tá com 417 mil views, mano E é, eu vi que já tem TikToks novos pra gente reagir, então... é, vamos ver Mas antes, já deixe seu gostei nos próximos 0,1 segundos Passou tempo, mano, vocês são muito lerdo, velho Tá todo mundo com azar agora O único jeito de reverter é você dando like nesse vídeo e se inscrevendo aqui embaixo no canal A gente tá perto de 200 mil inscritos E o que mais me ajuda, se você for comprar alguma coisa na loja do Fortnite, usa esse código aqui, ó Exatamente como tá aparecendo na tela, Derikito me ajuda demais Ó, o i aqui no final, beleza? Então é, vamos lá, vamos torcer pra que sejam TikToks bons Caraca, velho Vocês já perceberam que todo vídeo que eu gravo disso, tem gato no meio, velho Fortnite simplesmente ama muito os gatos, tá ligado? Travis Scott no Fortnite, ele gigante, mano Fortnite players Cara, perfeito, velho Mano, que saudade do show Eu assisti ontem de novo e, cara, foi muito bom Caraca, que cosplay da hora, mano Que isso, ela tá apaixonada nessas skins, velho O cosplay ficou da hora Caraca, isso é na vida real Tá muito perfeito, tá ligado? Caraca, velho Esse cosplay tá um monstro, velho Mas esse TikTok é fofo, tá ligado? Vai, gostoso Caraca, velho Perfeito, ficou Olha isso, velho Até as skins são perfeitas Quando vocês vão pro mesmo baú Vamos ver Cara, essa música, velho Do Dragon Ball Sempre me deixa um arrepiado, tá ligado? Que que é isso, velho O clubus mexendo a bunda Oh my god O cara gastou duas horas pra fazer uma montanha Quer dizer, uma torre maior que uma montanha Caraca Olha o Travis gigante aí Oh, Fortnite players Que que é isso, velho Umas bananas gigantes ali atrás Meu Deus Essa é a balada perfeita A banana com o Meowth Que que é isso? Caraca, velho É a skin perfeita Simplesmente É o show do Travis Oh, caraca, velho Os caras bateram a mão perfeita Que isso? Tem uma lama ali Nossa O cara tentou dar um trick na lama Ele conseguiu quebrar e morrer Meu Deus Por favor, não voltou isso no jogo não, né? Eu não sei Eu vi que voltou o sábado Eu já tô quase morrendo Que isso, velho Olha o Travis gigantesco aí Olha, mano Os caras continuam no evento Pessoal Ah, que Que coisa horrorosa Ele morreu mais na iPad Tá, ele morreu Agora o teammate tá revivendo ele Falta O cara baixou na hora, velho Isso foi perfeito Ah, só as skins aí de psicopata Isso Olha os caras, velho Mano, o cara não tá levando dano Caraca, velho O cara se escondeu nesse lugarzinho aí Sério Caraca, velho Nossa, mas isso aí é muito OP, velho Cara O cara tá hackeando o bagulho O quê? O cara tá bugando o jogo Que merda é essa, velho? Uma versão iraquiana Nossa, a Storm tá dando muito dano Muito dano Muito dano Onde vi? Olha os caras vivendo a Storm, velho Caraca Ele não tomou dano Este aí é um Trollfacer Nossa, olha lá Esse cara tá jogando duo E roubando todas as armas do amigo dele Caraca O cara pegou tudo dourado, velho Coitado do amigo dele Uh, que trickshower Isso não foi isso Não Não mata esse default, velho Ele tá chorando Não seja um monstro Ah, não Agora o default vai matar o cara Nããããã Caraca, velho O default mancada, velho Uh, sete Sete Ah, agora foi sete, sete Hmm Que saudade dessa Caraca Tinha uma trap em cima também Is one shot Is one shot Um Dois Três Quatro Meu Deus Aquilo lá é muito eu, tá ligado? O cara tá com 300 de vida, falou um tiro, um tiro Ó, tá mostrando como é a polícia Ai, vai mostrar o FBI, né? Eu acho que eu já vi esse, ou não FBI Cara, é muito bom Oh, que saudade A Pokimane, mano, eu queria ter comprado esse emote, velho Eu mosquei demais em não comprar Minha namorada, essa aí, vocês tão ligado, né? Esse cara não leva tiro não, velho Calma, muita calma nessa hora Na cabeça Ó, o Cavaleiro Negro, né? Parece que a nova temporada vai ter a Cavaleira Negra Vai ser monstra, velho Ó, L2 Ó, L2 Da hora, hein? Caraca, esse cara tá com muita sorte, velho Ele tá na Storm faz um ano e consegue pegar todos os kits Olha, tá dura Cê é louco Caraca, ele não consegue chegar na safe, ela fica andando sempre, velho Ih, ó, ele vai chegar Chegou Oito Ó, na cabeça Quarenta e um Ô, cabeça Ó lá Que isso? Mano, as shotguns eram muito no pé Vamos ver Caraca, velho, isso é muito bom Ah, não Psicopatas matando todo mundo no evento Durante o evento Aí as construção e as armas sai Cara Meus 400% Meu Deus, um milhão de Deadpool Não, tem que ter o troll face, né, velho Tryhard Que isso Olha os nines desse doente O que que eu acabei de ver Pera, não, olha como esse cara começou Não, pera, deixa eu botar em câmera lenta Olha os nines desse maluco Cara, é doente, velho PC players treinando 6 a 10 horas por dia A mira, encontrando a sensibilidade perfeita Aí vai online Acerra todos os tiros Controler player Novo glitch no Fortnite Que isso O cachorro começou a voar, velho Ele pegou o bagulho lá Caraca, velho Apenas gamers reais vão entender Skins femininas são melhores que masculinas Que coisa linda, velho Meu Deus, agora é em espanhol Mano, é muito lindo Ah não, cara Tiktoks emocionais não, velho Os caras no Fortnite, velho Que coisa incrível O cara colocou Caraca, ficou perfeito assim também, velho Mano, os caras não conseguem só fazer uma rampa tripla, né Os caras tem que fazer umas coisas estranhas Olha isso O cara doer Caraca, olha Que isso, velho Meu Deus O cara é perfeito, velho Cara, esse moleque é meu ídolo Que isso, velho A skin tá meio bugada ali, eu acho Não tenho certeza, tá ligado Mano, que movimentos incríveis Que isso, velho Os caras Depois de levar um fora da e-girl deles Nossa, que laser absurdo Caraca, velho Quantos bagulho do caixão tem no Fortnite Caraca, ao mesmo tempo Olha só Que sincronia é 50 de ping Nossa, 50 de ping assim Nem ferrando, velho Ó, 300 de ping Meu de ping O cara vê Nossa, o cara chegou num squad do nada assim Caraca, ele é o primeiro tiro ainda, hein Pelo amor Oh my God Uma bala Caraca, velho Foi um rocket ride, tá ligado Ah, PC Players O Ime Assist é quebrado Meu, Ime Assist Vamos ver O cara não vai acertar uma bala É isso? Não, mas também Você tem que virar igual um ser humano, né Você é bu... Loucura Vamos ver Olha, olha os psicopatas O cara tá tão... Mano, o cara edita tão rápido Que não importa se tem algo segurando ou não ali Tá ligado? Fechou com 3 anos 13 anos 23 45 69 Cara, olha isso, velho Eles chegaram muito longe Aí Storm começa a andar de novo E aí ele chega com um de vida Velho, que thumbnail é esse? E é isso, velho Eu acho que conseguimos reagir A um TikTok da hora aqui E é, se você quer mais vídeos reagindo Deixa aqui embaixo nos comentários Com certeza eu vou ler E não se esquece, por favor Deixa o seu gostei nesse vídeo Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito E lembra de me apoiar na loja do Fortnite Meu código é exatamente esse que tá aparecendo na tela Derek, tu me ajuda demais Então é isso, gente Obrigado de coração por todo o apoio que vocês vêm me dando Caso vocês queiram me seguir nas redes sociais O meu Twitter e o meu Instagram Tô aqui embaixo na descrição É arrobaDerekNos2 E é isso, demorou? É nóis, falou e fui! Tchau!